Por isso, eu estou a te explicar assim, para você começar a entender. Eu deixo todas as provas para você entender. Se não, eu não estou na merda que eles querem me meter, querem me meter para mim e ir buscar. Eu ia subir naquele navio, mano, para ir buscar o combustível, afinal era droga. Iam acabar de me matar no navio. Como eu neguei, se rebelaram contra mim. Está na entenda, mano? A marca que aconteceu aí no Anda é para eu negar. Então, como eles me ameaçaram no SIC, o chefe receado saiu a falar no telefone. O chefe Barroso me chamou e falou, sou filho da puta, nunca mais pisa o pé aqui no SIC. Ouviu? Sou calma, nunca mais pisa o pé aqui no SIC. Depois o chefe Barroso me leva lá em cima, o chefe do crime organizado. E me fala, estás fodido. Aquele que te falou assim, assim faz mais uma coisa, vamos te matar já. Aquele é o nosso chefe, aquele é mau. Conheça aquele chefe, é mau. Afinal, quer dizer, o jogo já estava para me matarem. Se eu fosse no navio, me matavam. Senão, eu não fui no navio fazer nada. Eu fui no navio, porque o Abelio me deu 95 milhões e eu fui cobrar o dinheiro. O Abelio tem que dar o mau em 95 milhões. Por isso que o Abelio pagou os 15 milhões para matarem o GNI. Entendem qual é o jogo deles? Entendem qual é o jogo deles? Senão, é uma rede desses cotas fodidas, mano. Fodidas. O chefe Barroso é o adjunto do receado. É perigosíssimo. E o chefe do crime organizado é o Barros. Então, são os três perigosos que eu conheço. Se não, do roubo de diamante, é o chefe sozinho. Com o Pablo Lolo na cidade de Luanda. Chefe sozinho. O chefe gordo, mano. Gordo. Está entendendo, mano? Quer dizer, eles também são pequenos, esperando o crime que está se passa aí. Tem também agora os chefes grandes, que são tubarões, já disse. Disso tudo. Tem umas coisas podres, mano. Esquece isso, mano. Eu só quero suporte. Eu quero que me protejam e eu consigo falar. Porque, eu quero a minimização. Me deram um tiro. Ninguém me pagou nada. Me atiraram do prédio. Ninguém me falou nada. Como é, mano? Fugi. Deixei tudo, mano. Abandonei tudo, mano. Então, estou a começar do zero, mano. Então, velho. Pedra ajuda as pessoas, mano. Estou a passar fome onde eu estou. Para chegar até aí, mano. Pelo amor de Deus. Estou a passar fome, mano. Estou a passar fome, mano. Pelo amor de Deus. Estou a passar necessidades grandes, mano. Eu tenho filhos, mano. Tenho nove filhos. Estou com dois no colo. Porque os grandes já viram essa ameaça toda. Os grandes já sofreram essas ameaças todas. Já tem noção. Pelo menos estou a salvar os pequenos. Para não viverem as mesmas coisas. Que já viveram as grandes. Pelo amor de Deus, Kassumuna. É, velho. Esse é o telefone. Esse é o meu amigo Abel. É esse. Esse é o Mangena. É. É, meu velho. Sangra. Esse é o meu cangama. Que queramos acusar que vende as pipoquinhas. Que o genito amigo fuma. Sangra. Estou contigo, velho. . 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 uma área, cada um contou uma área, e tem o roubo, e tem o roubo já dos armazéns, tudo que roubou os armazéns tudo é SIC, mano, tudo que roubaram é SIC, então praticamente o SIC o SIC é que organiza o crime organizado é o crime organizado, tá fudido, mano tão se mentir, tá fudido, mano vê se os 10 homens que foram na casa do padre nem são 10, eram mais mas são 10 homens, mas eram mais eram mais e o gente já sabe disso o chefe do live me comprou um chefe dos HDA a primeira que eu comprou o chapéu é salto, pra falar que são os HDA é o velho do chapéu da marca HDA chapéus, é o Pablo Ouro, começou a minha matéria, pra começar a meter tipo ele que tá vendo, nós começamos a vender chapéu HDA, fomos nós esse vamos da HDA esse vamos você, Pablo Ouro vamos tentar se concentrar no assunto mais importante no envolvimento da bofia nessa cena toda, porque esse é o assunto que tá criar a emoção toda é a bofia mano, vamos só pra dizer aqui são 4 navios disseste 4 navios o que tem você a dizer sobre os 4 navios? mano, são 4 navios são 4 navios é porque eu te pedi assim deixa eu chegar com informação sem nenhum bilhete sem nenhuma fotografia mas eu ainda cheguei é Deus, mano o meu destino é aqui o meu destino é você sabe onde eu tenho que chegar mas continua mas não vamos falar de localizações outras coisas ok, por favor sabe de diferenciar segredos e sabe de diferenciar que estamos a falar publicamente por favor tá bem tá bem então você sabe qual é a maquiagem vou tentar te provar contigo aí o pessoal já tá vendo agora estamos a ouvir muitos nomes mais importantíssimos do que esses nomes que estamos a ouvir de receados aqui estamos a ouvir outras denúncias o chefe Barroso é adjunto dele também tá no business o chefe Barroso é o que me ameaçou pra mim não tem mais no SIC agora que já não estás em Angola agora que já não estás em Angola posso fazer uma pergunta? sim ou